eu falei galera beleza sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais um videozinho aqui onde eu resolvi mostrar uma ferramenta nativa do próprio windows para que vocês possam encontrar né qualquer tipo de programa malicioso aí um arquivo né que esteja é possivelmente infectando o sistema ou coletando dados alguma coisa do tipo e o próprio antivírus de vocês não conseguiu detectar né a essa ferramenta vocês vão teclar windows r vai aparecer essa famosa janelinha aqui e esse comando mesmo somente esse comando tá galera mrt vocês vão dar um ok e vai abrir a caixinha aí né vai abrir a essa ferramenta e aí vocês vão né executar essa ferramenta de remoção de software mal intencionado da microsoft acreditem se quiser e essa ferramenta aqui encontrou muito mais arquivos infectados do que os próprios antivírus que eu utilizava aqui vocês vão dar um avançar e aqui tem os tipos de de escaneamento beleza vocês podem eu aconselho recomendo que vocês executem esse exame geral aqui examina o sistema inteiro não observe que esse aí já ele já dá mensagenzinha aqui ó observe que esse exame pode levar várias e várias horas em determinados computadores porque isso tá galera é principalmente se vocês ainda utilizam hds e aí principalmente dependendo da da potência do computador na do desempenho do computadorzinho de vocês ou do laptop do notebook aí vocês vão né ter que esperar eu aconselho que vocês façam isso aqui né à noite né então em um horário aí que vocês vão passar várias e várias horas sem utilizar o pc clique em avançar que ele vai começar a realizar o escaneamento completo do sistema beleza eu vou cancelar aqui só para que vocês não concluir é só para que vocês visualizem vou executar de novo vocês também podem tá executando só aquele escaneamento rápido beleza só esse escaneamento rápido aqui pelo menos já vai né só para que vocês tenham a certeza de que né é ele faz um escaneamento principalmente ó nas pastas principais do sistema no índice do sistema assistem 32 é nas pastas dos programas né onde estão instalados todos os programas de vocês e por aí vai né galera então vale a pena vocês executarem também aí de vez em quando essa ferramenta tá embora vocês já tenham lá embora você já tem um monte vírus aí parece seja ele gratuito ou uma versão paga que vocês confiam né na idoneidade da empresa que fornece esse serviço para vocês mas é bom fazer essa verificação beleza porque isso aqui é essa ferramenta é conectada diretamente com os servidores da microsoft então ele ele faz esse esse escaneamento rápido beleza galera o tempo decorrido ó examinando no momento aí ele tá aqui ó os arquivos examinados isso aqui se for se vocês forem se vocês forem realizar mesmo aquele que eu recomendei né que eu vou várias e ele ele mesmo diz o próprio programa que mesmo diz que o procedimento durou várias horas vocês vão ver que quando ele terminar aqui vai ter milhões 10 10 12 15 milhões de dependendo de quantos programas vocês têm aí no sistema vai ter uns vai ter milhões de arquivos então por isso que ele demora muito porque ele vai verificar todos todos os arquivos beleza então tá aqui ele concluiu e essa telinha que vocês têm que visualizar beleza nenhum programa mal intencionado foi detectado beleza então vocês cliquem em concluir e é isso aí bom galera eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo qualquer dúvida deixem aqui nos comentários vou ficando por aqui fiquem todos com Deus valeu até a próxima falou